Esse é o Capso, e a gente vai falar do mais novo meme da internet, o Atenzione Pickpocket, Atenzione Borsesanit, ou alguma coisa assim. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Meu italiano é fantástico, vocês sabem disso, né? Enfim, começou como um grupo de vigilantes lá em Veneza, na Itália, e virou meme na internet. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por professor, doutor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o aviso, olha só, é uma coisa que aqui no Brasil a gente podia aprender também, né? O fato é o seguinte, é um grupo de pessoas lá na Itália que moram na região de Veneza e que resolveram fazer alguma coisa para evitar os grandes bandos de batedor de carteira que tem na região ali, né? Então, é muito comum, Veneza é uma cidade turística, que é o pessoal que costuma andar por ali e costuma andar despreocupado. O pessoal que mora na cidade sabe quem são os batedores de carteira, porque o pessoal está ali no meio, está no mesmo lugar, na mesma coisa, faz esse tipo de coisa há muito tempo. E o que acontece lá em Veneza é que geralmente o pessoal que bate carteira é o pessoal arrumadinho, o pessoal bonitinho, vai com roupa bonita, roupa limpinha, né? Então, realmente, as pessoas não desconfiam que estão correndo risco, né? E isso até é uma coisa que aqui no Brasil acontece também, muita gente aqui no Brasil fica preocupado quando entra o cara pobre no ônibus, o mendigo, o cracudo e coisa e tal. E a verdade, a maior parte do pessoal que rouba mesmo é todo mundo com roupinha boa, roupinha bacana. Lógico, o cara é ladrão, ganha dinheiro fácil, né? Então, o cara se veste bem. Então, isso é um preconceito que muita gente tem de achar que gente pobre, que cracudo vai roubar e coisa... Não estou dizendo que não possa roubar, mas o maior perigo está justamente no pessoal que se veste bem, que está arrumadinho, que está limpinho e coisa e tal. E a mesma coisa lá na Itália, né? Lá na Itália também vocês vão ver aqui o pessoal que foge quando a mulher grita aí Attenzione, pickpocket! Justamente é o pessoal arrumadinho. Mulheres é uma parte das vezes, né? Porque é o que eu falo para vocês, né? Então, malandro com cara de malandro, não dá certo, cara. Malandro tem que ter cara de otário. Aí que ele consegue dar os golpes, aí que ele consegue fazer a coisa fácil. Então, a mulher geralmente é vista como menos agressiva, como menos preocupante, aí que ela consegue fazer os golpes mesmo de roubar a carteira. É muito comum lá na Itália, sim, tem muito. Em cidade turística toda. Toda cidade turística tem esse tipo de coisa, né? Então, vamos ver aqui, ó. O caso é justamente... E tem um ponto de vista libertário interessante nesse caso aqui. Por quê? Porque, em tese, isso daqui é uma coisa que o governo deveria resolver, não é? O governo se propõe a fazer a segurança das pessoas. E o governo é incapaz de fazer isso. Mas quando os indivíduos começam a fazer... Olha a diferença que fez aqui, ó. As redes sociais foram inundadas essa semana por posts com as expressões Atenzione, pickpocket! E Atenzione, borsegetrite! Não sei se eu falei direito isso. Mas, enfim, vocês vão ouvir a mulher falar aqui, ela fala direitinho. Que é basicamente... Cuidado com o pessoal que tá roubando carteira, que tá roubando bolsa, né? As expressões foram ditas por uma mulher sobre a presença de batedoras de carteira Criminosos que furtam dinheiro nos pontos turísticos lá da Itália. É a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro. Fica um monte por aí. E é o que eu falo pra vocês, né? Não fica preocupado. Gente pobre não é ladrão, cara. Se o cara fosse ladrão, não era pobre. Então, você tem que ficar preocupado com o pessoal bonitinho, o pessoal arrumadinho. Esse pessoal é que vai te roubar. É a mesma coisa aqui no Brasil do que lá, né? É que parece que a coisa começou a viralizar num grupo chamado Citatane Non Distrate. Cidadões Não Distraídos em Português, né? Porque justamente esse pessoal aproveita quando você tá distraído pra pegar carteira, pegar alguma coisa, roubar a sua bolsa, né? Então, quer ver? Antes de mais nada, deixa eu tocar. Esse aqui foi o vídeo que causou a coisa toda, que ficou viral no TikTok. Começou no TikTok. Agora tem no YouTube, tem em um monte de lugar. Atencione, pickpocket! Atencione, bolsa de atriz! Atencione, pickpocket! Viram as menininhas correndo ali? Pois é, elas são batedoras de carteira. Ficam ali, né? E coisa e tal. E aí foi avisado, elas saem de perto porque a moça vai lá, filma elas e coisa e tal. Ou seja, né? Ela conseguiu uma coisa muito mais efetiva do que o governo no final das contas. É um grupo de cidadãos que tem feito isso. Ela que começou a gravar e botar na internet. Aí ficou conhecido o grito, né? Aqui, ó. De novo aqui, ó. Quer ver? Atencione, pickpocket! Atencione, bolsa de atriz! Vocês repararam que a menina tá aqui? Olha só, olha só. Atencione, pickpocket! Aqui, aqui, aqui. A menina já tá com a mão na bolsa da mulher já aqui, ó. Olha só. E a menina arrumadinha, bonitinha, com saia, roupa boa e coisa e tal, né? Aí quando a mulher começa a gritar lá, ela sai, desiste, finge que não é com ela, finge que não tem nada, sai de perto. É batedor de carteira mesmo, né? Batedor de carteira mesmo pega principalmente os turistas que estão desavisados, que não estão prestando atenção, né? Tem mais aqui, ó. Atencione, pickpocket! Atencione, bolsa de atriz! Atencione, pickpocket! Atencione, bolsa de atriz! Atencione, bolsa de atriz! Pickpocket! O pessoal correndo pra não ter a cara identificada, porque se aparecer a cara agora que a mulher ficou famosa, aparece pra todo mundo, os familiares vão saber, os amigos vão saber que ela trabalha batendo carteira e coisa e tal. E só de aparecer metade do rosto, assim, já deve ter muita gente que já deve ter identificado amigo ou companheiro ou conhecido que tá trabalhando batendo carteira lá na Itália, né? Ou seja, repara como é que é um mecanismo de justiça muito mais eficiente do que o do Estado. O Estado é totalmente incapaz de resolver esse tipo de problema, porque geralmente são roubos sem violência, então mesmo que a pessoa declare o roubo, né? Mesmo que o Estado corra atrás e consiga pegar a pessoa, como é roubo sem violência, a pena é baixíssima, então no final das contas não dá em nada no final das contas, né? Eu não duvido nada pelas garotas que eu tô vendo aqui, muitas delas serem menores de idade, na verdade, pode até ser pra não ter crime mais sério, pra não ser condenada, né? Enfim, tem aqui mais disso, né? Atenzione, Borseggia Tritti! Atenzione, Pickpocket! Atenzione, Borseggia Tritti, Pickpocket! Ou seja, com essa campanha que ela tá fazendo, ela tá acabando, resolveu o problema, ou tá diminuindo muito o problema desse tipo de roubo lá na Itália, né? É lógico, e a pessoa que, vamos supor que ela estiver acusando alguém que não é, de fato, um pickpocket, coisa e tal, a pessoa simplesmente vai falar, não, não tô fazendo nada aqui, né? Como as meninas saem de perto, é porque elas sabem que é que realmente são batedoras de carteira, né? Ou seja, no final das contas, o que ela tá mostrando, o que ela tá fazendo, é justamente um trabalho de informação. É o que eu falo pra vocês, a informação descentralizada resolve o problema da segurança muito melhor do que polícia, né? É uma coisa que a gente não tinha no passado, porque você não tinha essa possibilidade de mostrar o rosto de um pickpocket, de um Borseggia Tritti, sei lá como é que fala lá o nome do negócio, não tinha a possibilidade de mostrar essa cara e isso deixar a pessoa com vergonha e preocupar, né? Além disso, tem um outro fator que é educar os turistas que vão pra lá, né? Muita gente tem ideia de que Itália, pô, Itália é o primeiro mundo, não vai ter problema, é tranquilão lá, né? Não vai ter, e ainda mais quando vê o pessoal ali, todo mundo bonitinho, todo mundo branquinho de roupa, né? O pessoal tem preconceito mesmo, meu amigo. Acha que não tem problema, né? E o que eu falo é o pior. Aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Se tu tem medo do pessoal mais escurinho, do pessoal mais sujo, não sei o que é lá, Isso é seu preconceito. Quem rouba de verdade é o pessoal limpinho, branquinho, todo com roupa arrumada. O cara tá roubando, tá com dinheiro, meu amigo. É sempre assim no final das contas, né? Ó, vou ensinar como é que faz, ó. Atenzione, Borseggia Tritti! Atenzione, pickpocket! Atenzione, Borseggia Tritti, pickpocket! Atenzione! Tô vendo? Tô falando? Esse pessoal aqui arrumadinho, esse pessoal que você precisa se preocupar, esse pessoal aqui rouba de verdade. Pessoal mal vestido na rua não tá roubando tanto. Atenzione, Borseggia Tritti! Atenzione, pickpocket! Atenzione, Borseggia Tritti, pickpocket! Atenzione! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.